O Jornal da Manhã está de volta e agora para todo o Estado. Agentes da Polícia Federal estão na região de Itajú do Colônia, no sul do Estado, para cumprir 23 mandados de busca e apreensão. A situação por lá é muito tensa. Índios e fazendeiros disputam 54 mil hectares de terras. Desde o início do ano, 48 fazendas foram invadidas pelos índios. Os agentes foram para a zona de conflito ontem. Os agentes federais partiram logo cedo de Ilhéus para Itajú do Colônia. Lá receberam reforço da Companhia Independente de Policiamento Especializado e seguiram para a área de conflito. Esta é uma das 48 fazendas invadidas pelos índios desde o início do ano. Ao todo, o território em disputa envolve uma área de 54 mil hectares. E a Polícia Federal está na região para tentar cumprir 23 mandados de busca e apreensão, principalmente à procura de armas. As buscas começaram por esta propriedade, perto do município de Pau, Brasil. Só os policiais tiveram acesso. Depois de meia hora, eles deixaram o local sem nenhum objeto apreendido. Nesta outra fazenda, a única coisa que os agentes federais encontraram foi destruição. Aquela casa, como a gente pode perceber, foi totalmente destruída e aqui não há mais nenhum índio. Só esta parte da construção ficou de pé. No meio dos escombros, roupas e também suplementos usados para alimentar o gado. Kleber conta que pistoleiros expulsaram os índios e destruíram a casa. A gente não ia entrar no lugar e sair se não tivesse conflito. Aí foram queimados tudo, meus documentos foram queimados. E aí quando a gente retornou de novo, só estava no chão. Os fazendeiros negam e reclamam dos prejuízos causados pelas últimas invasões. A região disputada tem 20 mil cabeças de gado registradas na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. E de acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itajudo, Colônia, 4 mil bovinos estão desaparecidos. Qual o prejuízo que o senhor contabiliza até agora com toda essa situação? Eu, individualmente, já monto aproximadamente 230 mil reais. Considerando a quantidade de gado que eu tenho, as perdas que eu tive de peso e as perdas do ganho de peso e as despesas outras com vaqueiros e coitado para manter esse rebanho em várias propriedades, eu tenho que ter vários homens trabalhando para mim. Olha, a ação que deve decidir com quem ficam as terras está no Supremo Tribunal Federal. Os índios dizem que são os donos das terras e querem que o Supremo anule os títulos de propriedade obtidos pelos fazendeiros.